Se passa, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, Rosemirian, ela fez um comentário, e agora a internet, a net, na verdade, aí, a web, tá todo mundo questionando, será que Rosemirian está sendo enganada? Será que o testamento de Gugu realmente pode ser algo levado a sério? Uma vez que os advogados de Rosemirian estão tentando, de tudo quanto é jeito, anular a Aparecida Liberato como inventariante, e a própria Rosemirian diz que não teve mais acesso a nada, desde a leitura do testamento, ela não teve mais acesso a nada. E uma coisa que chamou a atenção, quando Rosemirian, ela ouve o testamento, e ela diz, eu não sou nenhuma retardada mental. Dá-se daí, então, o porquê que Rosemiria está indo para cima da família Liberato. E aqui eu torno de novo a dizer, torno aqui a frisar. A família Liberato, infelizmente, né, infelizmente, eu acho a atitude que eles estão tendo, vou colocar de novo aqui, não estou defendendo a Rosemiria, só acho que a atitude, depois de sair um pronunciamento dizendo, não vamos falar mais nada para preservar a memória do Gugu. E quando eu vejo o que está acontecendo, na verdade, não preservou foi nada. À medida que as coisas vão aparecendo, dá a entender-se, e parece, a própria família está pintando como Gugu um monstro. Como se Gugu foi um monstro que fez e articulou tudo isso daí. Mas vamos lá. Além de não ser relacionada ou não ser mencionada no testamento, Rosemiria descobre que ela é apenas curadora. Gugu coloca ela apenas como curadora dos filhos. E isso causou uma revolta e tem sido o pesadelo de Rosemiria. Tem sido até aqui o pesadelo de Rosemiria. Por quê? Rosemiria, ela diz que o relacionamento dela com Gugu, na carta que saiu há horas atrás, que era um relacionamento baseado em respeito, em fidelidade, em cumplicidade, em amor. Certo? Porém, quando você vê o testamento de Gugu, parece que nada disso é real. Aí fica duas perguntas para nós aqui, querido. E você pode comentar. Fica duas perguntas para nós aqui. A primeira. Se realmente a união que Rosemiria está dizendo na carta que ela tinha com o apresentador era baseado no amor de Deus, na palavra de Deus, e que os dois eram cúmplices e que tinha amor e respeito, primeiro, por que que Gugu deixou ela fora do testamento? E essa pergunta já leva para uma outra. Esse testamento é verdadeiro ou esse testamento sofreu alterações? Segunda. Por que que Gugu deixou ela como curadora? E aí eu fui buscar o que é uma pessoa curadora? O que é um curador de pessoas? Uma pessoa que é responsável de ser curadora por outras pessoas. E está aqui assim. É a condição de uma pessoa administrar ou representar pessoas ou bens legalmente. A curatela é instituída para cuidar de uma pessoa incapaz, pois o curador sempre será ligado a alguém em razão de causa psicológica, seja absoluta ou relativa, ou alguém que cuida de alguém menor. Então, se Gugu coloca Rosemiria como curadora, e Rosemiria diz que ele o apresentava para todos como companheira e mãe dos seus filhos, alguma coisa não bate aí, pessoal. Alguma coisa muito estranha tem nesse testamento de Gugu. E aí Rosemiria vai dizer que ela está vivendo um pesadelo. Primeiro, por ter sido citada como curadora. Segundo, por não ter sido ela a inventariante, sim, a irmã. Aí ela vai dizer que está vivendo um pesadelo maior, porque a irmã liga para o João todos os dias. Ela diz que está passando necessidade e ainda tem que ver o dinheiro cair na conta do filho mais velho, e ela agora, depois que a justiça determina 100 mil mensais de pensão para ela, é que ela consegue dar uma respirada. Aí ela diz que quem está fazendo todo o inferno na cabeça de João, inferno esse que o próprio vai lá e registra um boletim de ocorrência contra a própria mãe, por causa do processo jurídico do dinheiro, do testamento, do espólio, que começou com cento e poucos milhões, aí foi para duzentos e poucos, e agora chega-se ao valor de um bilhão de reais. Aí vem a pergunta, querido, para nós. O que será que esse testamento, o que será que realmente Rosemiria está querendo nos dizer? Ela vai, escreve a carta e envia para a Veja logo pela manhã. E agora Rosemiria, ela está inconformada, porque ela diz aqui assim, vamos colocar aqui, Rosemiria vai colocar assim para nós todos aqui, como, como aceitar um testamento desse? Olha o que ela está dizendo, como aceitar um testamento desse? Isso é um absurdo, não sou retardada mental, cuido das minhas filhas. Aí ela diz, hoje eu não tenho acesso a nada, eles depositam o dinheiro para o João Augusto, filho mais velho do Gugu. Ela fala que nesse tempo que ela está vendo, o filho recebeu dinheiro e, óbvio, estando do lado da família liberado, ela diz que teve que pedir dinheiro emprestado a uma amiga para fazer compras no mercado. Então fica aqui a minha pergunta, se tinha um amor, se a vida era com ela e Gugu, como ela diz na carta, era uma vida de cumplicidade, amor e respeito, baseado na vontade de Deus, o que esse testamento então está dizendo? Esse testamento é um testamento verdadeiro é um testamento falso. Comentem aí, queridos. Esse vídeo fica por aqui, que Deus muito vos abençoe e até o nosso próximo encontro. Lembrando, já deixa o joinha aí para dar uma fortalecida no canal.